Câmara do Marvadão dando uma geral ainda no rio aqui. Olha Sorocaba lá no fundo, olha o rio aqui em primeiro plano. Vocês sabiam, não é que a padroeira de Sorocaba é Nossa Senhora da Ponte? Mas teria alguma coisa a ver com esta ponte? Será que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada aqui dentro do rio por pescadores, como a imagem de Nossa Senhora Aparecida no rio Parnaíba? Nada a ver, não tem nada a ver o nome de Nossa Senhora da Ponte com esta ponte aqui, mas tem a ver com a ponte de Portugal. Em Portugal existe Nossa Senhora da Ponte e Sorocaba é a única cidade do Brasil que tem Nossa Senhora com esse nome, porque Baltazar Fernandes, segundo consta, trouxe uma imagem de lá e instalou no mosteiro de São Bento. Fala-se até que antigamente na verdade é de Ipanema, lá em cima no Aranço Iaba, Os Sardinhas trouxeram essa imagem, instalaram uma ponte do rio Tietê e daí surgiu o nome de Nossa Senhora da Ponte, que é um nome incomum. Por esta ponte, muito tempo passou e ainda passa a Romaria de Aparecidinha, que para que mais não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa Senhora da Ponte, a padroeira de Sorocaba, tem a ver com esta ponte apenas de uma maneira simbólica, que os católicos acreditam que Nossa Senhora é uma ponte entre o céu e a terra, uma concepção religiosa até bonita de se ouvir. Então nós estamos aqui olhando o rio, olhando a ponte, olhando a outra ponte, a cidade do fundo, a história continua, o rio corre a vida inteira sem parar, a água que é evaporada aqui, e quem sabe um dia volte nas cabeceiras para alimentar de novo o rio, olha o marvadão filosofando. Então, em pé!